O primeiro encontro entre secretários de turismo da região do Cariri aconteceu na manhã de hoje. O evento aconteceu no restaurante Coisas do Sertão, que contou com a presença do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleitson Bezerra. Na oportunidade, foram debatidos demandas sobre atividades turísticas nos municípios, a potencialidades e os principais desafios do turismo em cada cidade. A reportagem do blog do Gesso esteve presente e conversou com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleitson Bezerra, e também com alguns secretários. Dizer que esse encontro é um primeiro de outros tantos que devem acontecer, porque eu tenho dito que é de transformar o limão em uma limonada. Por quê? Porque com a pandemia, infelizmente, um dos setores mais afetados foi o setor dos eventos, o setor cultural, o setor do turismo como um todo. E nós sabemos que nós temos valores na região do Cariri que individualmente eles já são bastante respeitados. Seja ele o setor religioso, o setor cultural, o setor histórico, patrimonial, o paleontológico, de saúde, universitário. Mas se nós somarmos esses esforços, se nós somarmos as potencialidades das cidades, nós teremos certamente um avanço nesse setor. E para isso nós contamos com a parceria do governo do estado. Lá estivemos o prefeito de Crato, Barbália e Juazeiro. E quando da nossa conversa com o governador, ele se mostrou bastante satisfeito para que a gente tire do papel a ideia do mapa do turismo da nossa região. E nós possamos otimizar esse potencial. De que maneira? Nós esperamos que o governo do estado tenha o olhar não somente para o litoral, mas também para a região do Cariri. E para isso o envolvimento dos próprios prefeitos, dos secretários é fundamental. Enquanto como esse possibilita que os secretários, os técnicos das secretarias externem as questões que são cruciais, técnicas. E a partir daí nós, políticos, possamos fazer as intervenções necessárias para que elas saiam do papel. E todo mundo ganhe com isso, com geração de emprego, geração de renda. E no pós-pandemia a gente tentar alavancar a economia, que certamente vai ser um ano difícil. Nós precisamos dessa criatividade. Muito importante a reunião de todos os secretários aqui, que fazem parte da Rota Cariri. Já saímos aqui marcando uma segunda audiência, já marcada para início de fevereiro, quando vai ser na cidade de Santana do Cariri. E lá já vamos levar os encaminhamentos para fazer uma pauta para apresentar o secretário de Estado, o Ariel Dupinho. E o nosso fundamento maior é fazer nossa divulgação, mostrar as belezas naturais que nossa região tem, na cultura, turismo religioso. E a união faz a força. Eu acho que o bloco do secretário de turismo sai muito forte nessa situação. Então, esse primeiro momento significa para nós unidade, significa para nós uma confiança e, ao mesmo tempo, uma alegria que nos fortalece na certeza que vamos caminhar juntos, que vamos falar a mesma língua, que vamos trabalhar em prol de toda a Rota, não só Crato, não só Juazeiro. Mas quando falarmos Crato, falarmos por todas as cidades, quando falarmos Juazeiro, falarmos por todas as cidades. Quando falarmos Assaré, falarmos por todas as cidades. Então, esse primeiro encontro, ele cria entre nós esse compromisso de unidade. É o ponto principal inicial desse encontro. E esse primeiro momento já fez com que nós deixássemos amarrado o segundo momento, que irá acontecer em Santana do Cariri, no dia 5 de fevereiro. Também, pela parte da manhã, nós iremos à Santana, para nos encontrar, já levando uma pauta amadurecida, que surgiu desse primeiro momento e que vai nos dar esse tempo até lá, para sistematizar e alencar vários pontos que podem ser trabalhados, podem ser construídos, amadurecidos, discutidos e levados junto ao governo do Estado. O grande objetivo desse encontro hoje foi discutir propostas e viabilizar novas ideias para a retomada do turismo aqui na nossa região. Hoje nós estamos aqui representando seis municípios, Crato, Juazeiro, Barbalha, Nova Olinda, Saré e Santana do Cariri, a fim de estar trazendo novas possibilidades para a retomada como todo o turismo. Nós sabemos que foi um segmento muito atingido por conta da pandemia, com isso nós tivemos um impacto forte na economia, no turismo como um todo, e esse primeiro encontro foi discutido ideias, propostas, que vão ser compiladas em um documento onde a gente vai estar podendo apresentar para o governo do Estado, para o secretário de Cultura e Turismo também, onde eles tenham um olhar especial para a nossa região, tendo em vista que é uma região muito rica no turismo religioso, no turismo cultural e nós não podemos deixar, enquanto gestores do turismo, as pessoas, os nossos turistas que é do mundo inteiro desassistidos. Estamos aqui nessa primeira reunião com os secretários de turismo da nossa região do Cariri para discutirmos sobre o futuro das nossas rotas turísticas, valorização dos nossos artistas e demais apreciações que temos no Cariri. Obrigado. 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 Obrigado.